Como você viu aí, já explodiu na tela, bomba envolvendo Vanessa Camargo, a cantora e ex-BBB. Ela fez uma revelação, Vanessa Camargo que tá ultimamente dando muito o que falar, teve o show fatídico que vai completar uma semana, na verdade duas semanas, né? A Vanessa então abriu o jogo e revelou que está doente, ela contraiu um rotavírus dos filhos. Ela fez essa revelação na noite de ontem nas redes sociais que contraiu o rotavírus após os filhos se infectarem com a doença. Ela compartilhou no Instagram que se ausentou, né, alguns dias por conta da doença que inicialmente atingiu o filho mais velho, abre aspas. Na semana seguinte do show, meu filho mais velho pegou o rotavírus. Não sei se vocês conhecem, mas esse vírus é muito pesado, é muita diarreia, tem um risco grande de desidratação. Então fiquem ligados, é muito contagioso. Aqui em casa, o meu mais velho pegou, depois o João e depois eu. Estou aqui no finalzinho, consegui levantar hoje, passei os últimos dias meio estranha. Dá uma fraqueza gigante, fecha aspas. Ela falou, né, que teve uma rápida desidratação, que ficou assustada com isso, abre aspas. Não tem muito o que fazer, tem que esperar o vírus sair. Pro José foram cinco dias, pro João quatro, comigo foram três. Dá vontade de arrancar qualquer mal-estar que eles estejam sentindo e passar pra gente. Desabafou aí. Ela que é mãe, né? A gente sabe que as mães, se pudessem ficar doentes no lugar dos filhos, a maioria ficaria mesmo. Melhoras aí pra Vanessa Camargo, né? A gente espera que em breve... Agora... O que que foi? Agora ela tá fazendo merda de verdade, né? Não é figurativamente. Foi a opinião do nosso diretor aqui, né? Exato. Ela tá fazendo merda agora. Mas é difícil, assim. Eu não sei se eu já tive rotavírus, mas às vezes dá umas diárias. Menino, o negócio sai ali, não tem banheiro que aguente. É, é uma situação séria, né? Porque se a rotavírus... Você está olhando suspeitos, né? Se não for tratado adequadamente, pode evoluir pra complicações e quadros graves, tá? Então, assim, é sempre bom estar de olho se essa questão de diarreia, né? Muito seguida, por muito tempo seguido. É realmente caso de você ir no médico, ver o que que tá acontecendo. Porque pode ser o rotavírus e pode evoluir pra um problema mais sério, mas também pode ser algo que não é uma... Pode ser Covid, porque Covid, pelo menos a primeira fase, dava uma diarreia lascada. Eu falo porque eu tive três vezes. Tô quase batendo a Joelma. Se eu tive, eu não sei, né? Se eu tive, eu não sei, porque eu nunca apresentei nenhum sintoma. Além daquele sintoma de perder o olfato, mas assim, eu tenho... Eu tenho uma sinusite e uma rinite juntas, né? Então, assim, pode realmente não ter sido Covid, mas é muito sério isso. É um alerta que a Vanessa tá fazendo em relação aos filhos dela e a ela também. Claro, serve de alerta pra todo mundo que tá acompanhando. Fiquem de olho nos sintomas, não somente dos seus filhos, mas seus. Se cuida também, tá? É, se trata. Precisa de saúde pra cuidar dos seus filhos e dos seus netos. Eu falo isso... Você falou isso, né? Ah, se a mãe pudesse, ela poderia... Ela ficaria doente no lugar do filho e eu falo isso. O pai também, né? O pai também, porque eu tenho uma filha e eu jamais aceitaria ver minha filha doente se eu pudesse fazer. E outra coisa também, vacinem suas crianças. É muito importante. Muito importante. Embora tenha desinformação aí à toa, né? Nas redes sociais falando besteira. Fomos vacinados na nossa infância e estamos vivos. Ninguém virou a jacaré, né? É verdade. Inclusive, a galera de São Paulo, ó, já tem postos de saúde vacinando contra a dengue. E é época de vacina da gripe também. Inclusive, eu vou tomar minha vacina da gripe hoje. Saindo aqui do programa, eu já vou lá tomar minha vacina da gripe anual. É importante, né? A gente sabe que essas vacinas são disponibilizadas gratuitamente pelo SUS. Então, busque a informação na prefeitura da sua cidade, tá? Você falou de filha, né? Eu tenho um cachorro e eu sou a mesma coisa. Às vezes ele fica meio ruinzinho assim. Eu fico, bom, podia ser eu e não ele, né? Tadinho. Mas, olha, a gente segue acompanhando melhoras aí para a Vanessa Camargo de qualquer forma, tá bom? Beijo para a Sânia Agostinho. Obrigado pela...